Olá pessoal, tudo bem com vocês? É o programa da Tamir chegando mais uma vez para vocês diretamente da TV UP, a TV feita por você. Lembre-se sempre, comente com os amigos, com os parentes, onde está a Tamir? A Tamir agora está na TV UP, a TV feita por você. Eu aguardo. Ah, quando você for falar para eles aonde a Tamir está, ela está no canal 28.1. Beleza? Combinado? Então tá bom. Hoje a nossa matéria é muito importante com a doutora em ela, que é cirurgia. E o assunto chás e vitaminas. Será que o excesso faz bem? Será que faz bem você mudar várias vezes de chás durante o dia e tudo mais? A doutora estará no programa da Tamir no dia de hoje, explicando tudo, ok? Eu vou para o apoio cultural em nome de TV UP, a TV feita por você e Cicred, quem coopera cresce. E a nossa é a Vale do Pequiri ABCD Paraná, São Paulo. Eu vou e volto já já. Cada dia no Cicred é assim. O Cicred inteiro fica te esperando Pra te ver sorrindo, pra te ver sonhando Aqui no Cicred não é só dinheiro É tempo que encontrar, é confiar, é realizar De jeito maneira, não é só dinheiro É dinheiro parceiro Eu sou o Cicred, tô do Brasil inteiro Não é só dinheiro, é ver com quem contar Abra sua conta no Cicred Já de volta do nosso comercial em nome de cooperativa Cicred Quem coopera cresce Então, agora o nosso assunto é com a doutora Mariana Ela é gastrocirurgia É uma pessoa, todos os dados dela estão aí no rodapé do vídeo É uma pessoa muito dedicada Eu sempre, quando eu vejo o nome dela Ou ouço falar dela Sempre salva vidas Ela salva muitas vidas E o trabalho dela é muito delicado Você já pensou, por exemplo, captação de órgãos? Você transplantar uma pessoa, implantar um órgão? Gente, olha a bênção de Deus Então, aqui eu estou com ela Tudo bem contigo, minha amiga? Tudo ótimo, e você? Bem, graças a Deus Primeira matéria do ano com você Começou nos pés direitos Graças a Deus, amém Sempre, né? E sempre as matérias que eu faço com você De grande importância Vamos falar de chás e vitaminas Vamos começar pelos chás Dá pra tomar toda a receitinha de chá que aparece na internet Houve uma febre há poucos dias Do chá da banana Vamos tomar chá da casca da banana Que ajuda Você vai emagrecer 20 quilos em 15 dias E assim por diante Isso não prejudica o fígado? Então, assim, não é todo chá Não é tudo que é natural Que é bom Então, o que faz só, bem Então, todos os chás E até a gente falando de fitoterápico também Se eles causam um efeito Eles podem ter consequências também Que não são benéficas, né? Então, a gente tem que tomar cuidado Então, principalmente as populações de risco Então, as pessoas, os idosos Pacientes diabéticos Pacientes que têm doença do fígado Doença do rim Mas também população saudável Se ela usa, às vezes, algum mix de chás De chás que são cinéticos Que fazem o mesmo efeito somado Eles podem ter toxicidade Então, tem que tomar muito cuidado Com o que a gente ouve E o que a gente faz Com essas informações que a gente obtém Principalmente agora da internet Que tem muito conteúdo disponível Sobre esses assuntos aí Nossa, aparece Depois do Covid Já durante o Covid Mas depois que as coisas começaram Muito, muito As pessoas têm que saber É filtrar O que aparece na internet Não pegando pra si tudo o que aparece Tudo o que aparece Isso é uma Depois do boom do Covid Houve um grande apelo E um grande, assim Um apelo social mesmo As pessoas começaram a ir muito Em busca de saúde E, às vezes, elas encaram As medicações naturais Os chás Como algo realmente saudável E viável 100% das vezes E não é assim que acontece A gente sabe que eles também Causam malefícios E a gente tem que filtrar Muitas informações E mais importante de tudo É saber que nem toda informação Que é válida pra você É válida pra mim Exatamente Então, somos Somos diferentes Então, nem tudo que faz bem pra você Vai fazer bem pra mim Assim, é com as medicações Com os remédios alopáticos Os remédios que a gente compra Na farmácia normal Mas também Com tudo que é natural Da mesma forma Verdade Porque É como você falou Não é porque é natural Porque não tem contraindicação E que vai fazer só bem Exatamente E também as pessoas Às vezes aproveitam E misturam muito em chás Já colocam 5 ou 6 Já colocam a cebola Colocam o alho Colocam o cravo Colocam a canela junto Vira aquela salada Aquela mistura De que forma que o nosso fígado Nosso rim Vai receber toda essa mistura É, então Tem essa dificuldade aí Então, o que acontece Existe um apelo muito grande De uso Assim Uma popularização Dos chás Que tem um efeito diurético Um efeito termogênico Então tem alguns queridinhos aí Ah, chá verde Unha de gato A própria cúrcuma Agora que tá crescendo muito o uso Que tem alguns benefícios realmente Mas, principalmente quando você usa eles combinados Eles aumentam o perfil de toxicidade Então, todos esses chás, por exemplo Tem um efeito potencial de toxicidade pro fígado Não quer dizer que você tomando uma xícara de chá Você eventualmente vai fazer uma hepatite Mas existe a possibilidade Então, principalmente quando a gente tem pessoas Que tem um fator de risco familiar Ou que tem, né Algum tipo de doença já do fígado Às vezes usa também bebida alcoólica Alguma outra coisa A gente sabe que aumenta o risco de toxicidade disso E principalmente quando você soma as medicações Soma aí os chás também E muitas vezes Uma coisa que você fala assim Ah, mas Mariana Eu tomo uma xícara de chá só Tem gente que toma um litro E aí é um dado que é importante Quando a gente fala principalmente de toxicidade pro fígado A maioria das reações medicamentosas Que os fitoterápicos causam E os chás estão nesse bolo aí Elas não são reações dose E nem tempo de exposição dependente Então muitas vezes você tomou a vida inteira chá verde E um dia você vai, toma uma xícara E você pode fazer uma hepatite medicamentosa Nossa Isso é uma coisa que pouca gente sabe E muitas vezes você foi ali Tomou uma vez uma xícara Que é uma dose às vezes que é habitual Pra grande parte da população E pra você pode fazer mal Então isso que as pessoas às vezes não tem discernimento De que só se eu tomar litros que vai me fazer mal Não necessariamente Se você tiver uma tendência A ter hepatite medicamentosa por exemplo Você vai fazer mesmo com doses baixas Um efeito tóxico E não só o efeito terapêutico desejado Verdade Não que eles não possam ter o efeito termogênico De aumentar o metabolismo, acelerar Não que eles não vão ter o efeito diurético Eles tem também esse efeito Grande parte deles tem Mas falar que existe uma solução milagrosa E acima de tudo que seja saudável E que seja isenta de riscos Isso não existe Então assim, essas promessas milagrosas Ah, um composto que é seca a barriga Ele não vai ter nenhum risco? Porque é natural? Não, ele vai ter risco também Às vezes até mais risco do que uma medicação alopática Dependendo do tipo do composto da dosagem também Que pra algumas substâncias tem relação com a dosagem Pra outras não E aí pode você sim fazer toxicidade Agora nesse ano que passou, 2023 Nós tivemos em um período bem breve de tempo Ali de 15, 20 dias Dois transplantes de fígado Que nosso grupo realizou Por medicamento fitoterápico Por chás Olha só, gente Uma das pacientes com um associado de unha de gato e cúrcuma Que fez E uma outra que era boa Do chá verde Composto terápico Que é aqueles chás em cápsula Que eles falam E as pacientes tomaram Fizeram hepatite aguda grave Precisaram de transplante de fígado As duas saíram bem da cirurgia Estão vivas, estão bem Mas hepatite aguda grave Mas é um processo delicado É, exatamente Então é uma situação em que existe um risco de mortalidade Inclusive envolvido Exatamente Não que vá acontecer com todo mundo Não que nunca se deva usar Mas tem que ser feito com orientação E para pacientes que não tem risco aumentado Para esse tipo de situação Verdade Tem muitas pessoas Que tem por costume De tomar uma xícara de chá Ao deitar Né Então Eu tenho tias que fazem isso Você, por exemplo Você recomendaria algum chazinho assim Que é interessante Mas como você falou Pode fazer bem para mim Mas não faz bem para você E como que fica É, então Isso tem que ser individualizado Individualizado Então, por exemplo Você pegar lá Ah, um chá de camomila É um chá que ele tem um perfil Que não é grande de toxicidade Muito baixo Mas, por exemplo Um paciente que tem uma cirrose no fígado A gente não recomenda de usar Porque às vezes você fala assim Toma uma xícara e acontece É que às vezes ele já está com o fígado meio doentinho Às vezes já tem uma predisposição E daí já desencadiu de vez É, então O que a gente sabe Já agravou, né A situação Paciente que tem tendência A fazer hepatite medicamentosa Por uma droga Ela tem por outras também E aí a gente inclui os fitoterápicos E os chás eles vão Dependendo de ser incluídos Como fitoterápico também Entendeu Então, dependendo da Eles também são Eles têm o potencial De fazer lesão droga induzida Então, isso que a gente tem que avaliar Não tem como a gente falar Que um chá é bom pra todo mundo Não existe isso, né Então, nada é bom pra todo mundo Verdade Então, assim O que é bom pra todo mundo É dieta e atividade física, né Alimentação saudável Atividade física E daí nem isso é bom pra todo mundo Você pega uma pessoa que tem uma doença Ósteo muscular grave Às vezes ela não vai poder fazer Atividade física Mesmo que eu faça Ela não pode fazer Exatamente Então, tudo tem que ser Individualizado pra aquela pessoa Pra aquele paciente, né E de preferência com supervisão De nutricionista Educador físico Fizoterapeuta Médico Aí dependendo da situação de cada um E do que a gente tá falando Verdade Agora, doutora Mariana As pessoas que estão aí nos assistindo Obrigada pelo seu carinho Você tá aí acompanhando O programa da Tamiris E o nosso bate-papo aqui Bate-papo sério, viu Quem que as pessoas devem procurar Para saber Que tipo de chá Ela poderia estar tomando Diz que não é bom a gente Tomar o mesmo chá Muito tempo, né Diz que é bom a gente Tomar chá Assim, dois dias Um chá Depois você troca de chá Não sei Eu já estive no nutrólogo Já estive com o nutricionista Ninguém me recomendou chá Ele só falou Cuidado com os chás Porque eu gosto Do chazinho de hortelã Adoro chá de hortelã, gente Mas não é sempre que eu tomo Mas Quem que as pessoas Deveriam procurar? Que varia muito, né Do que A pessoa saudável Ela precisa fazer os exames periódicos Para ver se já não tem nada Então, porque às vezes Você não sente nada Exato Então, as doenças do fígado Por exemplo Elas são muitas vezes silenciosas Na maioria das vezes São silenciosas Elas não vão dar sintomas Só vão dar sintomas Quando você está Numa fase avançada Então, quando tem já Uma doença, uma cirrose Uma hepatite aguda grave O paciente fica amarelo Tem às vezes Distúrbio da coagulação Sangramento Incha Então O ideal é que A gente tenha um clínico Para chamar de nosso Pelo menos Então, que a gente acompanhe Ali com ele Um médico Para chamar de nosso Pode ser um clínico Pode ser Dependendo do paciente Que é diabético O próprio endócrino dele E assim Dos profissionais Que podem orientar isso O nutricionista pode ajudar O nutrólogo pode ajudar O endócrino pode ajudar Verdade Todos O clínico mesmo Pode estar orientando Às vezes o gastro Também pode orientar Nesse sentido Mas o importante Assim Uma coisa que é É pouco cultural Hoje A gente tem um médico nosso Um profissional nosso Para chamar de nosso Como antigamente Como antigamente Que conheça Que saiba Médico da família Você tem alguém Que te acompanha Para saber quais são As situações todas Porque às vezes A gente vai Vai num profissional Aí passa em uma consulta Não dá tempo De ele te conhecer Por inteiro Uma vez na vida Que ele te vê E não é só o médico Assim O nutricionista Mesmo da mesma forma O educador físico Todos os profissionais Que envolvem A questão da área Da saúde junto Então se você tem Aquele que te faz Acompanhamento Que te segue Lógico que numa eventualidade Você vai precisar de uma outra Especialidade De uma outra área De atuação junto Mas você tem que ter alguém Para te acompanhar Para acompanhar a sua saúde Verdade É importante isso Ele já fica conhecendo bem você O que você pode O que não pode Eu concordo com você Acho que a gente não deve Ficar trocando Tanto assim de médico É ter o seu Que ele vai passar Te conhecer bem E tudo que acontecer Às vezes sai por telefone E fala assim Ô Maria Pode tomar aquele lá Que vai te fazer bem Por quê? Porque ela já conhece Direitinho a Maria Então é bom ter o nosso médico Eu vou te deixar a vontade Para você concluir este assunto E nós vamos passar Para as vitaminas Depois do comercial É, então Em relação aos chás Assim A gente tem que tomar Só cuidado mesmo Então saber Se a gente já não tem Nenhuma tendência Para ter algum tipo de doença Principalmente quando a gente Fala de doença renal E doença do fígado Doença hepática Principalmente esses Dois tipos de doenças E assim Não existe nada Que seja milagroso Milagre quem faz É quem está lá em cima Aqui na terra Não vai ter remédio Não vai ter chá Não vai ter vitamina Suplemento que vai fazer milagre Então principalmente Quando a gente fala De emagrecimento É o que é O antigo que dá certo Então se a gente Não começa a fazer o básico A gente não Adianta a gente acreditar Em outras coisas milagrosas Que vão ajudar Porque não vão Então às vezes Vão fazer muito mais mal Do que bem Eu acho que o principal Recado é esse Tomar muito cuidado Com o que a gente vê Principalmente na internet Nem tudo que está lá É aplicável para a gente A gente tem que ter Um tratamento Um acompanhamento Que seja individualizado Concordo com você Como a doutora Mariana falou Melhor chá Exercício físico É muita água Água emagrece Sabia? Se você tomar bastante água Como manda o figurino Como nós falamos Que o doutor fala assim Ó Três litros de água por dia É claro Que tem pessoas Que não dá para tomar Os três litros de água Vamos cuidar também Mas a água tira a fome Ela protela um bom jantar Uma boa feijoada Você come menos Então a água faz bem Aí precisa acompanhar Já a primeira parte Do programa da Tamiris No dia de hoje Com a doutora Agora eu vou para o apoio cultural E volto com ela Na sequência Para mais um assunto importante Cada dia no Cicrede é assim O Cicrede inteiro Fica te esperando Pra te ver sorrindo Pra te ver sonhando Aqui no Cicrede Não é só dinheiro É ter com quem contar É confiar Realizar De jeito maneira Não é só dinheiro É ter um parceiro Eu sou o Cicrede E vou no Brasil inteiro Não é só dinheiro É ter com quem contar Abra sua conta no Cicrede Já de volta do nosso comercial Agora com a doutora Mariana Vamos falar sobre vitaminas Que é mais ou menos aí na linha do inchaço Muitas vitaminas Muitos milagres E daí doutora Milagre não tem É bem complicado A gente tem um grande lobby hoje De reposição de vitamina Pra tudo quanto é coisa Então todo mundo repõe vitamina Polivitamínico Vitamina D Vitamina B12 Agora também está na moda E sem nunca ter dosado na vida Pra ver se é baixo ou não É Vitamina D3 Por exemplo Acho que deve estar baixa Daí é interessante Que as pessoas não vão fazer os exames Pra ver se está baixa mesmo A vizinha está tomando Também vou tomar E aí assim Tudo Tudo O excesso É prejudicial Então eu vou dar o exemplo Só da vitamina D Porque a vitamina D Assim Do Covid pra cá Virou moda pra emagrecer Pra imunidade Pra tudo É bom Realmente Quando a gente fala de deficiência A pessoa que tem um déficit da vitamina Ela vai ter vários problemas Então ela vai ter Pode ter osteoporose Osteopenia Raquitismo Pode ter alterações Hoje já tem até alguns estudos Que falam que a pessoa Que tem deficiência de vitamina D Tem uma chance maior Se ela tem a genética Pra desenvolver até a esclerose múltipla Eles falam Tem estudos que mostram isso mesmo Mas o que acontece Com a vitamina D em excesso Cálculo renal Deposita cálcio no rim Deposita cálcio nas artérias Então Não é de Se você não tem necessidade De reposição de verdade Isso pode te fazer mal também E isso as pessoas não entendem Acho que porque a vitamina Sempre vai fazer bem E não é assim Todas as vitaminas em excesso Elas vão Elas podem atingir um nível tóxico E fazer mal pra algum órgão Ou até pro organismo como um todo E isso é uma coisa que as pessoas Não têm discernimento Às vezes E aí vê Ah, a vitamina agora O bom é tomar magnésio Aí começa a tomar magnésio Sem nunca ter dosado De ser visto se tem ou não Deficiência realmente Ou se é grupo de risco Então, por exemplo Existem pessoas Que elas não têm uma deficiência De vitamina D Mas elas são um grupo de risco E elas precisam fazer reposição E essa avaliação Ela é do profissional da área da saúde Ele vai saber te falar Então, por exemplo Tenho pacientes que têm doenças do fígado Que têm um risco de Deficiência de vitamina K De vitamina D E aí a gente faz a dosagem seriada Às vezes a gente repõe Mas são pacientes Que são de grupos de risco E aí nesses grupos de risco A gente vai atuar Paciente que bebe bebida de álcool Tem fator de risco Para deficiência das vitaminas Do complexo B Do grupo B Então a gente vai individualizar De acordo com aquilo Que aquele paciente tem De doença de base Se tem alguma doença Se não tem, né E tem que fazer dirigida a reposição Então não existe uma vitamina Que é boa para todo mundo Porque a deficiência A alimentação Ela é individual Né Então assim Ah, o vegetariano Ele não vai Ele não ingere carne Ele tem um risco maior De deficiência Por exemplo De ferro De vitamina B2 É uma alimentação mais fraca Vamos falar assim É, é que assim Tem restrição Todo mundo que tem Alguma restrição De algum grupo alimentar Ele vai ter tendência A ter uma Uma redução da absorção De X Elemento da dieta Né Então quem não come nada De verdura Ah, a gente sabe Que por exemplo Vitamina K Ela está nas verduras Verdes escuras Entendeu Até às vezes O efeito do remédio muda Dependendo da alimentação Da pessoa Das medicações Que a gente usa No dia a dia O efeito do anticoagulante Muda dependendo Do hábito alimentar Então É Isso é uma coisa Que é um problema hoje Porque as pessoas Vão Tomam polivitamínicos Aleatoriamente Às vezes Sem ter nenhuma necessidade Às vezes Repõe Já peguei paciente No consultório De ele tomar Três polivitamínicos Que tinham a mesma coisa E fazer super dosagem Já peguei paciente Com o nível tóxico De vitamina D Ele tomava um polivitamínico Com vitamina D Que tinha todas E tinha vitamina D Inclusive Que pode ficar intoxicado Lógico Pode E ir tomando mais Um tanto de vitamina D Toda semana Lá E sem Você falar Ah o médico passou Não Não passou Ou então O médico passou Mas você falou Para o médico Quando ele te prescreveu Que você estava tomando Já esse 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 Aí é uma outra coisa Que os pacientes Eles não fazem Vai na consulta médica Se não lembra Todos os remédios Que toma Leva os remédios Leva as receitas Eu só sei Leva o nome de todo Tem que levar Porque a gente Às vezes esquece de falar E às vezes Você está usando Duas vezes a mesma coisa Não só de vitamina De medicação mesmo Às vezes tem um nome diferente Daí a hora que ele te passou Ele passou um nome fantasia A outro Você não lembrou na hora Não falou Às vezes tiver Ele acaba tomando Dois ou três medicamentos Que é a mesma coisa A mesma coisa Às vezes faz mal Ainda para o corpo Toma dose acima Do que a gente precisa Às vezes toma dose tóxica Até da medicação Da vitamina Tudo Olha os perigos Gente Da vitamina Porque depois Que a lesão Está instalada Daí é complicado Também Não é É complicado Com certeza Tanto o rim Quanto o fígado É para tudo Isso é para tudo Isso é tudo Todo organismo Exatamente Então assim A gente não existe isso Vamos tomar uma vitamina Tal que ela é boa Para todo mundo Não Não é boa para todo mundo Então E aí assim Repor para o resto da vida São alguns pacientes Muito selecionados Descrição de reposição A vida toda De vitamina Que são esses grupos De risco Ah paciente Que fez cirurgia bariátrica Cirurgia metabólica Às vezes vai ter que repor Paciente que tem Uma doença de absorção Uma doença intestinal Paciente que já operou estômago Que tirou ali um pedaço do estômago Às vezes tem que fazer reposição Ou tirou o estômago inteiro Caso de tumor Às vezes tem que fazer reposição também Mas são casos pontuais Não é todo mundo Né E assim Lembrar Que melhor do que a gente Repor vitamina É a gente se alimentar bem Pode ser que mesmo A gente se alimentando Em alguns casos Precisa de suplementar Sabendo dosar bem o prato Você está com todas as vitaminas No prato Todos os dias Alimentação balanceada Variada Né Isso Na dúvida Buscar a orientação Do nutricionista Do nutrólogo Para ajudar Né Se tem E aí assim Quando a gente tem um paciente Que ele não tem nenhuma doença Ele não tem nenhum fator de risco Ele está fazendo déficit de vitamina E pode acontecer Aí a gente tem que ver O que está de errado Né Será que realmente não tem nada É Vou dar um exemplo De paciente do consultório O paciente veio Com uma osteoporose O paciente super jovem Nossa E déficit de vitamina O paciente tinha uma doença celíaca E não sabia E aí fazia déficit de absorção Então não é comum Da gente ver Né Paciente que não tenha problema de saúde De repente Não tem absorção das vitaminas Por isso que a gente tem que sempre procurar Orientação no profissional de saúde Para ver se realmente tem Se realmente tem E depois não resolveu Voltou a ter Espera aí Vamos ver o que está acontecendo Será que não tem alguma outra coisa Será que não tem uma doença super baixa De estudo Né Subjacente Às vezes tem Verdade Sabe Eu vou falar Vou falar algo aqui Que talvez até esteja errada Mas ela vai me corrigir Se eu estiver Eu acho Eu sei que Tem pessoas Tem os atletas Eles malham muito Mas Mas também eu não sei Se faz bem É Tem uma Uma Atleta Da internet Que ela come Trinta e seis ovos Por dia Eu no meu pensado Eu acho Que é excesso de proteína Né Porque o ovo é muita proteína Daí a pessoa come tantos ovos Ela come o queijo Salame de manhã Né Meio dia Uma boa carne também Não fica um excesso de proteína também No organismo Para o rim Isso aí Ele não fica sobrecarregado É Depende da pessoa Né Assim Você é um atleta Para a maioria das pessoas Isso vai gerar uma sobrecarga sim Com certeza Então a gente tem que ponderar Tem que individualizar Tem paciente Que às vezes tem que fazer uma dieta Que tem uma restrição de proteína Por exemplo Né Que não pode ter o excesso ali Né Por exemplo Doença do fígado Então o paciente Que tem doença do fígado Dependendo do tipo de proteína Que ele vai ingerir Ele pode desencadear A encefalopatia Se for em excesso Né Então Tem que ser uma coisa Que seja balanceada E que seja saudável É lógico Ah Um atleta de alta performance É uma outra situação Mas isso não é a regra Isso é a exceção Então a pessoa Que está ali trabalhando Com um ganho de massa muscular Ela às vezes vai fazer Uma sobrecarga de proteína Mas não é uma coisa Que é para o resto da vida É uma coisa que é temporária E é individualizada É uma coisa que é a exceção Não é a regra Isso é a exceção Quantas pessoas que você conhece Que são atletas de alta performance Fisiculturista por exemplo E isso não quer dizer Às vezes ela vai fazer isso Para atingir um objetivo Não quer dizer Que ou vai fazer com saúde É Aí eu acho que É como você fala O excesso Tudo que é em excesso É prejudicial Eu tenho esse pensamento E levo comigo sempre E como você falou anteriormente Médico da família Tenha seu médico Ele vai cuidando de você Ele vai controlando tudo E fazendo os exames Tem vontade de tomar alguma coisa Procure seu médico Fala assim Doutor Eu estou com vontade De tomar esse aqui Isso vai fazer bem para mim Ele vai falar Vamos fazer exames primeiro Para ver como que você está Se está deficiente Diz Você toma Se não está Não toma Não é isso Exatamente Vamos cuidar Tenha seu médico de confiança Sempre Isso é médico Todo Tanto pediatra Ginecologista Que nem ela Gastro Até o dentista Tem que também ter O da família Eu vou te deixar A vontade Para você concluir O nosso assunto Que foi bastante interessante Eu gostei Então assim É aquilo A gente não pode Se deixar levar Pelo que está na moda Tomar muito cuidado Modismo Modismo Então A saúde É o nosso bem Mais precioso Então A gente precisa fazer Aquilo que a gente Realmente precisa fazer Então Se você acha Estou tendo muito cansaço Estou tendo algum sintoma Que acredito que possa ser Por um problema Um déficit de vitamina Procura um médico Então procura um profissional Um profissional de confiança Da sua confiança Que vá ali E te prescrever Aquilo que você realmente Precisa fazer Se precisar Às vezes não precisa de nada Realmente Às vezes precisa de um ajuste Da dieta Da alimentação E é isso basicamente Tomar cuidado Com aquilo que a gente Ouve E que a gente vê Pela internet Porque nem tudo está correto E nem tudo se aplica Para a nossa realidade E é isso Muito obrigada Por receber A equipe do programa Da Tamires Mais uma vez Você é um amor Saco Te quero muito bem Muito obrigada mesmo E lembranças Para a família Obrigada Obrigada Pelo convite Por estar Podendo Compartilhar um pouco Mais disso Isso que é uma coisa Que a gente vê Cada dia Com mais frequência E que vai ser um problema Dentro em breve Já está sendo um problema A gente vê Já repercussões disso No nosso consultório No dia a dia Até com pessoas Da nossa própria família Sempre junto com vocês Sempre vamos deixar No que cabe a nós Nós estaremos Procurando sempre profissionais Para levar informações importantes Para todos vocês Aí vocês acompanharam Então a matéria da Tamires No dia de hoje Com a doutora Em cirurgia Falando de chás E vitaminas Eu vou para o apoio cultural E volto já já com vocês Cada dia no Cicrede é assim O Cicrede inteiro Fica te esperando Pra te ver sorrindo Pra te ver sonhando Aqui no Cicrede Não é só dinheiro É ter com quem contar É confiar Realizar De jeito, maneira Não é só dinheiro É ter um parceiro Eu sou o Cicrede Quando o Brasil inteiro Não é só dinheiro É ter com quem contar Abra sua conta no Cicrede E o programa da Tamires Vai ficando por aqui No dia de hoje Mas eu volto Breve Com mais uma edição do programa Informando vocês Beijos e abraços E até lá Tchau Tchau Tchau